E aí galera, programa D tá na moral. Cadê o Gustavo, hein? Foi viajar? O Gustavo tá passeando, mas nós estamos aqui vendendo carro. Olha, nós gravamos um evento aqui, vocês estão vendo imagens, né? Tinha o Homem-Aranha, muito legal. E nós estamos num outro evento, aliás, virou praxe isso aqui, né? Muito legal, de incentivo, né? Tem food truck, tem um monte de coisa. Porque o que acontece? O espaço é bem bacana, é a loja mais bonita da cidade. E a gente viu que os clientes, os nossos amigos, eles gostam, porque é uma maneira de você atender melhor, de você dar um atendimento personalizado, diferenciado. Então a gente deixa um espaço pra criançada, a criançada fica brincando, os adultos vão ali tomar um chopinho, quem não tá dirigindo. E a gente consegue negociar, mostrar os nossos produtos, as nossas ofertas. Estamos aqui com a Bimarca, com a Kia do lado. Então fica bem fácil, mais de 200 seminovos. Então a gente consegue, nesse complexo da São Francisco, aqui esse endereço tão legal que tá instalado o Grupo Acta, a gente consegue atender com muito mais atenção, com muito mais conforto. Então nós resolvemos assim, final de semana, pelo menos uma vez por mês, fazer essa experiência e esse agrado pros nossos clientes. Na verdade é um evento pra família, você tá com uma criança pequena, vem pra cá, tem brinquedo, tem diversão. Isso, tem brinquedo, tem pula-pula, o pula-pula tá lá concorrido. Então tem diversão, o pessoal fica monitorando pros pais ficarem à vontade. E o mais importante que é a razão de ser aqui dos nossos finais de semana. Muito oferta, muito desconto, bônus trading pro seu usado da troca, taxa zero. As melhores condições em SUV, que nós somos líderes em SUV, tanto da Peugeot como na Kia. As melhores condições de carro de passeio. E o PCD mais completo do mercado, que é esse aqui, ó. Nós estamos aqui. Olha o tamanho do porta-malas. Por R$ 50.990, a pronta entrega. E olha, não tem nada combinado aqui. Eu cheguei aqui, cruzei o Zé Maria, veio comprar um carro. Zé Maria, tá o Marcelo Cunha, quem mais? Tá o Marcão. Cara, eu cheguei aqui, eu vi o evento, só faltou o Banda Electra aqui de novo. Exatamente. O Gustavo é muito bem relacionado e os amigos, a comunidade prestigia. E a gente sabe disso e procura fazer o melhor, com o melhor atendimento, pra poder honrar essa confiança que nós temos tido do povo santista, dos clientes da região. A gente procura atender da melhor forma possível pra honrar esse prestígio que os clientes dão pra nós todos os finais de semana, com essa loja lotada. Ó, tá dada a dica, hein? Na moral, Grupo Acta. Valeu! Yes! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri